A polícia investiga o desaparecimento do traficante Franquizinho do 40. Ele sumiu do complexo penitenciário Níseo Jobim, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Quem nos traz as informações é o repórter Amaral Augusto. Franque Oliveira da Silva, o Franquizinho do 40 e Antônio Carlos da Costa, o Shoa, o Tonga, são considerados pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos como foragidos do sistema penitenciário. Isso porque eles teriam saído na sexta-feira aqui do complexo penitenciário Níseo Jobim do sistema semiaberto e não retornaram mais. Segundo a advogada de Franquizinho do 40, a suspeita é de que os dois estejam mortos. Isso porque ela recebeu informação da mulher de Franquizinho de que os dois teriam sido levados aqui do complexo penitenciário Níseo Jobim por outros dois traficantes que tinham a intenção de matá-los. Franquizinho do 40 é considerado peça-chave no caso que envolveu o ex-deputado morto Wallace Souza e o filho dele, Rafael Souza. Franquizinho foi preso em 2009 em Itacoatiara e chegou a cumprir pena em um presídio federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amaral Augusto para o SBT Notícias. Obrigada, Amaral. Com a cheia dos rios, alguns balneários surgem ao redor de Manaus, o que atrai muitos banhistas. A Ponte Rio Negro foi um dos pontos mais procurados pelas famílias neste domingo. Domingo de calor, Ponte Rio Negro movimentada e um atrativo logo na cabeceira da ponte, uma espécie de balneário. Isso é bom demais a gente sair fora da cidade para vir brincar um pouquinho, assim é bom demais. É muito bom mesmo. É a primeira vez que eu estou vindo aqui e já estou pensando em voltar novamente aqui de novo. E o mesmo local que serve para tomar banho é um bom espaço para pescaria entre pai e filho. Trazer a família para dar uma pescada, para ver se a gente aumenta mais um pouquinho o almoço, né? Eu gosto de me pescar com meu pai todo domingo. Quem resolve pular na água deve tomar certos cuidados. Seu Joilson trouxe a família, mas as netas que não sabem nadar estavam com boias. É uma área boa para tomar banho, eu acho que eles deveriam ter mais cuidado também com isso aí. Porque a população quer ir para um lugar mais tranquilo, né? E aqui eu achei que é um lugar tranquilo para a gente se divertir com as crianças. Com a família, né? O problema é que essa diversão pode ser perigosa, já que esta área não é apropriada para banho. E o perigo pode surgir de uma hora para outra. E a população do Careiro da Várzea já começa a passar por dificuldades por causa da cheia. O município é um dos que decretaram situação de emergência aqui no Amazonas. O barulho ficou comum. No município de Careiro da Várzea, uma rotina diferente. Agora, os trabalhadores dedicam boa parte do seu tempo para a construção de pontes de madeira. Nosso trabalho aqui, ele muda completamente, porque quando está na seca, é os barrancos. A água sobe muito, aí vem a salagação toda. A gente trabalha mais com ponte, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, o nosso trabalho, ele se triplica, na inversão do volume de água, que sobe muito. O problema são os custos. A prefeitura fica sem saber como atender a população com tão poucos recursos. Até o momento, nós estamos socorrendo eles, mesmo precariamente. Isso é muito importante explicar. Estamos atendendo dentro do nosso limite. A defesa civil do município doa para cada família uma dúzia de madeira. É o que o orçamento permite. A situação é a dificuldade com madeira. Por ter toda essa dificuldade, licenciamento e tudo, para se conseguir, é bem complicado. O município de Careiro da Várzea tem apenas 5% de terra firme. Por isso, na época da cheia, muitas casas são completamente invadidas pela água. Os moradores precisam improvisar. Alguns chegam até a se mudar para dentro de um barco. É o caso do seu Ivo. Há 15 dias, a casa dele alagou. E a solução para resolver o problema foi fazer do seu meio de transporte, sua residência temporária. Tivemos que levantassem as coisas lá dentro de casa, né? Mas sem madeira também. Só fizemos levantar as coisas e mudamos para cá. Devido a enchente, quatro escolas já estão com as portas fechadas. Mais de 4 mil alunos estão sem aula. Uma preocupação a mais para quem mora aqui. Eu tenho dois netos, né? Pequeno, aquela dali, ó, que dá para a cama na água. Com as pernas na água e tem medo dela virar de noite, né? Cair na água. E tem esse daqui também, que é peraltozinho. E as coisas dentro de casa? Ah, é horrível. A gente não pode nem ter nada, porque a enchente acaba mesmo, né? Mais de 400 famílias estão na mesma situação. Desde a semana passada, o município já está em estado de emergência. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri